. Já abriu, hein? Já abriu. Já não conseguia, já apertei três vezes. Ele está lerdinho. Ah, consegui. Eu vou abrir a sessão e encerrar. Eu sei que vai presidir, no momento dos meus requerimentos, eu sei que preside. É, o meu aqui está difícil. Estava votando lá agora, estava dando tudo certo. Não, estava votando lá, estava dando tudo certo, né? Votando tudo lá. Ah, chega. Ah, eu desanimo, viu? Não, funcionou. Está dando aqui, Sérgio Rodrigues? Não, mas esse foi só para a abertura lá. Não, não, lá não, aqui, aqui, ó. Sérgio, minha neta, aqui. Está piscando só, Mourinho? Não deve estar vendo. Viu? É, pelo. Parece que agora vai, agora foi. Eu vou. Vai demorar, não. É, o Desumberto foi. Tem, tem outro terminal, às vezes, esse negocinho aqui, que está dando problema. Pera. Eu ia dar uma rodada, assim, ao mesmo tempo, enquanto eu não rodei, eu não deu. Não, mas o problema é que eu estava votando lá no plenário, é claro, né? Depois dá problema, deve ser estranho aqui, dentro de outro terminal. É. Tem jeito, não. É. O que faz assim? Ah lá, deu. Dois. A número regimental declara aberta a 37ª reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública, da primeira sessão legislativa ordinária, da 19ª legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam o registro biométrico terminal e, para tanto, aperte o comando registrar. A presidência do sistema do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerada por aprovada e solicita a sua subscrição. A presidência informa recebendo a seguinte correspondência. Eu fiz o senhor Onésio Soares Amaral, procurador da República de Minas Gerais, do Ministério Público Federal, que solicita encaminhamento das denúncias recebidas de possível descumprimento de sentença prolatada em ação civil pública proposta pelo Ministério Público, em face do Conselho Regional de Despachantes e Documentalistas de Minas Gerais e do Conselho Federal de Despachantes e Documentalistas do Brasil. A presidência solicita a consultoria que seja confeccionada o requerimento para encaminhar as notas taquigrafo da 10ª Reunião Ordinária, realizada em 7 de maio de 2019. O ofício do general Mário Lúcio Alves de Araújo, secretário de Estado de Segurança Pública, publicado no Diário Legislativo no dia 26 de novembro de 2019, que esclarece sobre as denúncias de falta de combustível para viatura do sistema prisional, conforme a reportagem publicada no jornal. Passa-se a segunda fase do dia, compreendo discussão e votação de proposições de suspensão e apreciação do plenário, sob a mesma requerimentos 2.890, 2.939, 2.019, da deputada delegada Cheira, 2.944A e 2.946, 2.019, todos em turno único, em votação os requerimentos. Senhores deputados que aprovam, permaneçam com 50. Aprovado. Passo a presidência dos trabalhos do deputado Bruno Engler, considerando requerimentos de meia-udoria. Vou colocar em votação os requerimentos 2.930 a 2.935, 2.942, 2.943 e 2.949 do deputado Sargento Rodrigues, todos em turno único. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebendo, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, o requerimento da deputada Ione Pinheiro, seja encaminhado à Polícia Civil de Minas Gerais e pedir previdência para aumentar o efetivo policial e delegados para o município de Birité, que se encontra com o quadro deficitário. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes, seja realizada audiência de convidados para proceder à entrega dos votos e congratulações com os policiais militares. Sargento Marcos Vinícius, Lisboa, Cabo Vitor Henrique Tudé e Cabo Crisley Soares de Lima, pelo ar de bravura na ação que resultou a continuidade da integridade física de mãe e filho no bairro Aparecida, durante incêndio em uma residência na região noroeste de Belo Horizonte. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Que ele meia deputado João Leite, seja realizada audiência pública para debater os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que apontou o número dos alarmantes de pessoas desaparecidas. Só no ano passado, foram registrados mais de 80 mil desaparecimentos no território nacional. Em Minas Gerais, somente entre os meses de janeiro e julho deste ano, foram ao menos 5 mil casos, o que dá uma média de quase um desaparecimento por hora, conforme dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. A presidência passa a presença dos trabalhos do deputado Bruno Engel, conselhando requerimentos de minha autoria. Passa a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para fazer a leitura dos requerimentos. Primeiro requerimento, o requerimento do deputado Sargento Rodrigues João Leite e Antônio Carlos Arantes. Seja oficiado à Polícia Civil, na pessoa do delegado Dr. Márcio Simões Nabac, chefe do Departamento Estadual de Investigações de Crimes Contra o Patrimônio, o Depato, Delegacia Especializada de Investigação e Repressão aos Crimes Rurais, solicitando urgentemente as investigações na região de Alfenas, Campos Gerais, Boa Esperança e demais municípios, onde está tendo alto índice de criminalidade e roubo a fazendas, gados, equipamentos, agrílicos, veículos, insumos, fertilizantes, cargas e extorsões. Esse é o primeiro requerimento. Segundo requerimento, sejam entregues em reunião da comissão os diplomas referentes aos votos e congratulações com os policiais militares que participaram da operação realizada no dia 25 de novembro de 2019 em Salinas, que desarticulou uma quadrilha onde se lê Salinas, lê-se Padre Carvalho, Salinas e região, Padre Carvalho, Salinas e região, que desarticulou uma quadrilha especializada em roubos e arrombamentos a bancos e a carrofortes. A ação resultou na morte de nove criminosos, onde lê oito, onde se escreve, lê-se oito, lê-se, retifica, para nove criminosos e na apreensão de grande quantidade de explosivos, 17 munições AK-47, 762, 556. Segundo requerimento. Outro requerimento, que seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providência sobre os servidores militares ou civis que ocupam os imóveis vinculados à Polícia Militar, especificamente quanto ao nome, posto de graduação ou cargo dos mesmos, bem como o imóvel em que se encontram, uma vez que tais dados não foram contemplados no ofício 40233.2-2019, encaminhado a essa casa. Outro requerimento, que seja encaminhado ao diretor-geral do Instituto de Previdência de Servidores Militares, pedido de providência sobre as nomeações de parentes dos funcionários Iris Amaral, Alessandro Amaral e Vinícius Tadeu Rocha Fernandes, no âmbito do IPSM. Outro requerimento, que seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais e ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providência para que sejam apurados os fatos a seguir descritos, os quais sugerem a ocorrência de séries regularidades no âmbito do IPSM, Instituto de Previdência de Servidores Militares. Outro requerimento, que seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providência para que sejam encaminhados disponibilizados de imediato novos colégios balísticos aos policiais militares da 24ª Companhia, independente da 15ª RPM, conforme solicitado a este parlamentar. Outro requerimento. Seja realizada audiência pública para debater as constantes mudanças no fardamento da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, especialmente contra os reflexos para o segmento empresarial de venda e artigos acessórios do vestuário e para os servidores que já suportam perdas salariais desde janeiro de 2015, de 28,82%. São esses os requerimentos, senhor presidente. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Deputado Bruno Engler, V. Exª permanece com a presidência. Tem um outro requerimento aqui, que é desdobramento da leitura da correspondência oficial, onde o procurador da República pede aqui cópia dos documentos que nós cobramos uma posição do procurador em relação ao encaminhamento das denúncias recebidas, possível descumprimento de sentença prolatada. O requerimento é o seguinte, que sejam encaminhadas ao Procurador-Geral da República, em Minas Gerais, as notas taquigrafas da décima reunião extraordinária desta comissão, realizada em 7 de maio de 2019. Este é o requerimento. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Agora sim, devolvo a presidência ao presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Sargento Rodrigues. Mais alguma coisa aí? Laura? Ah, olha só um minutinho. O que vocês estão gritando aí? Só um segundinho, líder. Só um segundinho. Comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar e ao Coordenador Estadual da Defesa Civil, SEDEC, de Minas Gerais, solicitando a participação, tanto da Defesa Civil como do Corpo de Bombeiros Militar, da audiência pública do Complexo Mineiro Industrial de Serra do Salitre, que ocorrerá, conforme edital de convocação de audiência pública, sobre o EIA RIMA do empreendimento Galvano Indústria, Comércio e Serviços SA, Fazenda Salit, atividade barragem de acumulação de água para abastecimento público industrial e na mineração ou para perenização, elevação de cota de alagamento. O que ocorrerá no município de Serra do Salitre, Minas Gerais, no dia 16 de outubro de 2019, às 18h30, no Ginásio Poloesportivo Honorato Ferreira da Silva, Rua Tulipa, 1235, Bairro das Flores, Serra do Salitre, estando sob a responsabilidade da SUPRAN. Portanto, solicitamos aqui, deputado Bruno Engel, deputado Luiz Gilberto Carneiro, que o Corpo de Bombeiros Militar e a Defesa Civil participem desta audiência pública de forma a se antever e a prevenir qualquer tipo de problema com relação ao empreendimento aqui citado. Por se tratar de audiência pública e os órgãos fiscalizadores, para que realmente esses órgãos possam acompanhar de perto e antever, no sentido da prevenção, qualquer problema que possa haver com este empreendimento. Por se tratar de uma barragem. Então, peço à consultoria que elabore nesses temas. Este é o requerimento. Em votação ao requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. A presidência, cumprida a finalidade da reunião, a presidência desconvoca a reunião extraordinária de hoje, 14h30, convoca a extraordinária para amanhã às 10h30 e 14h30 conforme a ata a ser publicada. Agradecemos a presença do ilustre líder de governo, Luiz Humberto Carneiro, e do deputado Bruno Engler. Determine a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado aos ilustres colegas deputados. Obrigado.